Oi amores, tudo bem com vocês? Cá estou para trazer mais um top de favoritos do ano e hoje eu vim falar das máscaras nutritivas eu selecionei aqui todas as nutrições que eu aprovei nesse ano de 2021 eu já trouxe a de hidratação, a etapa de hidratação e hoje eu só trouxe as máscaras nutritivas, tá bom? eu espero ajudar vocês com mais um top não sai daqui sem antes deixar aquele likezinho para me ajudar e aproveita e se inscreve no canal se você é novo, nova por aqui vem para cá fazer parte desse nosso canal e compartilha aí esse vídeo com a família, com os amigos, com todo mundo ative as notificações, agora vem comigo e bora para as primeiras nutrições maravilhosas que eu aprovei nesse ano de 2021 eu particularmente amo essa etapa é a etapa que o meu cabelo mais gosta, gente a nutrição, eu não sei o porquê, mas o meu cabelo ama nutrição eu separei aqui por marcas e as primeiras foram essas daqui da Probele que é a Force Ultra e a Liso Forte essas duas máscaras aqui são maravilhosas e elas disciplinam os cabelos deixam bem alinhado se você tem um cabelo liso ou alisado dá uma nutrição muito boa nos cabelos essa daqui é a prima baratinha da Kerastase de nutrição que eu amo e é muito cara, né gente? custa aí 300 reais e essa daqui eu paguei, eu acho que foi 30 reais, 32 reais então assim, é uma versão mais baratinha e ela é muito parecida com a Kerastase até o cheiro é parecido ela é assim, olha, tá vendo? douradinha, bem consistente, cheirosa tem um perfume muito bom é liberado a low pool deixa o cabelo bem nutrido mesmo eu sinto que ela dá aquela nutrição bem potente é uma máscara aí muito boa é um tratamento muito legal e essa daqui Liso Forte ela deixa o cabelo mais disciplinado você sente o cabelo mais alinhadinho com ela, sabe? ela é muito maravilhosa ela é branquinha, olha com o fundo transparente também é consistente também é cheirosa tem cheiro de perfume é muito boa deixa o meu cabelo bem disciplinado bem nutrido e essa daqui tem ação resvenecedora então são máscaras maravilhosas, nutritivas e você paga aí menos de 40 reais foi o que eu paguei em cada uma, tá bom? eu comprei na farmácia e agora falando de da Belly Hair que são produtinhos bem acessíveis eu trouxe duas nutrições que assim, sério eu amei de paixão eu amo de paixão que é abacate nutritivo que é essa maravilhosa aqui, gente ela é muito boa essa máscara é aquela nutrição que não pesa todo mundo pode usar se você é lisa, alisada, cacheada é branquinha com fundo transparente é consistente tá vendo? tem um cheiro docinho que lembra fruta assim, um perfume assim bem gostosinho que lembra fruta e ela tem a manteiga de abacate e um blend de óleos que são o óleo de argã macadâmia girassol linhaça ela é muito boa só que ela não é liberada low pool porque ela tem o óleo mineral na composição mas é um produto vegano não é testado em animais e eu paguei eu acho que foi 15 reais ou menos de 15 reais nesse potão aqui de 800 gramas e a segunda nutrição da Belly Hair que eu aprovei foi essa daqui do meu cronograma perfeito a etapa de nutrição que é muito boa essa daqui é liberada low pool ela não tem petrolatos óleo mineral corantes parafina líquida parabenos ela tem a manteiga de abacate o azeite de oliva o óleo de rícino ela nutre e fortalece os fios ela é muito boa todo mundo pode usar também ela é assim olha branquinha bem consistente tem um cheirinho bom de perfume também que no fundo lembra fruta mas essa daqui é mais perfumada e deixa o cabelo muito bonito e faz parte do meu cronograma perfeito é uma ótima máscara para nutrir os fios e não pesa é aquele tipo de nutrição que também não pesa deixa o cabelo assim levinho muito macio sabe é muito perfeita essa máscara eu amo e agora falando de rásco eu amo também essa marca e eu testei uma máscara que foi indicação aí de vocês foram vocês que me indicaram que é a Murumurum gente o máscara perfeita é uma nutrição perfeita poderosa que nutre e não pesa e deixa o cabelo lindo muito maravilhoso eu paguei eu acho que foi 30 e pouco também não tem o preço aqui mas foi menos de 40 reais esse pote aqui de 250 gramas e ela tem a manteiga de Murumurum o pH dela é 3,5 é aquela máscara que você dispensa condicionador ela deixa o cabelo muito seladinho eu amo essa máscara é branquinha com fundo transparente é consistente também e tem um cheiro muito gostoso muito maravilhoso também gente é um cheirinho muito bom de perfume deixa o cabelo bem nutrido bem alinhadinho é liberada low pool não tem petrolatos óleo mineral parafina líquida na composição ela tem o óleo de milho o óleo de rícino ela deixa o cabelo muito alinhado muito nutrido e maravilhoso e vocês encontram também em farmácias tá bom e agora falando de Vita Seiva eu separei essa máscara aqui manteiguinha óleo de coco que é uma das minhas favoritas da vida que é uma nutrição incrível baratinha eu paguei foi menos de 15 reais 12 reais nesse pote aqui se eu não me engano eu paguei eu acho que foi 10 reais ou 11 reais nesse pote aqui aqui no Rio de Janeiro eu encontro com muita facilidade os produtos da Vita Seiva e são maravilhosos ela é assim olha branquinha com fundo transparente e parece uma manteiga sabe não é tão consistente escorrega do pote mas não é molenga olha demora tem um cheiro de coco delicioso que tem que tomar um certo cuidado que dá vontade de comer a gente começa até a salivar porque tem um cheirinho muito gostoso gente muito boa o principal ativo é o óleo de coco então se o seu cabelo ama óleo de coco gosta dessa nutrição eu indico essa máscara aqui também é liberada low pool não tem petrolatos parabenos sulfato na composição você pode se jogar nessa nutrição aqui e é claro que ela está aprovada aí nesse ano de 2021 e é claro que não poderia faltar esse lançamento maravilhoso de farmácia aí nesse ano de 2021 que foi a Dove poder das plantas essa daqui é a nutrição mais gerânio é uma máscara assim top que parece que você está usando um produto caro muito caro importado aí sabe é uma máscara que eu paguei menos de 30 reais é um pote assim que não é tão grande né gente é um pote pequenininho mas vale a pena porque o resultado é de produto caro sabe é de produto profissional no meu cabelo ela nutre e deixa muito bonito aqui diz que ela nutre profundamente restaura os cabelos então assim é muito maravilhosa todo mundo pode usar é branquinha olha com fundo transparente consistente tem um cheiro que parece assim terra molhada me lembra terra molhada quando quando começa a chover sabe me lembra esse cheirinho é um cheiro assim bem natureba é totalmente liberada aloe no pool não tem parabéns petrolatos parafina líquida todos podem usar e abusar dessa máscara aqui e eu comprei na farmácia tá bom e também uma nutrição bem baratex muito maravilhosa é a escala banho de cristal eu usei essa nutrição esse ano e eu aprovei porque eu paguei eu acho que foi 10 reais nesse quilão aqui e eu senti uma nutrição bem levinha muito boa é liberada aloe no pool e sem parabéns petrolatos parafina líquida todos podem usar e abusar dessa escala aqui desse quilão e ela é branquinha olha com fundo transparente não é tão consistente cai do pote tem um cheirinho bem gostosinho docinho só que não é uma máscara cheirosa que deixa o cabelo cheiroso nada do tipo tá mas é uma nutrição muito legal tem óleo de oliva canela da china calamo tem mirra é para cabelos secos e sem vidas e todos podem usar e abusar se você é cacheada se você é alisada e nesada você pode estar usando essa máscara aqui baratinha que a gente encontra em farmácia tá bom e falando de produto incrível da O Boticário eu testei esse lançamento aqui operação verão que é uma nutrição muito boa que protege o seu cabelo do sol do cloro do sal do mar é muito maravilhosa ela repara e nutre os finos todos podem usar e abusar e ela é assim olha cremezinha não é um produto branco é consistente mas ela escorrega do pote olha mas demora é bem consistente assim sabe mas escorrega tem a textura assim de manteiga sabe tem um cheirinho muito bom ela é bem perfumada deixa o cabelo cheiroso deixa o cabelo nutrido alinhadinho eu amo essa máscara na verdade eu amo toda a linha operação verão da O Boticário porque o condicionador também deixa assim um cabelo maravilhoso nutrido o shampoo é maravilhoso o finalizador então toda a linha é incrível e é claro que essa máscara aqui está aprovada e ela é liberada low pool tá bom é sem parabenos petrolatos parafina líquida na composição e falando de nutrição de farmácia baratinha também eu usei essa máscara aqui eu serve olha extraordinário que é muito boa parece um produto também chique caro e eu paguei foi menos de 20 reais nesse pote aqui de 300 gramas é uma máscara sem sal que serve para todos os tipos de cabelo e ela tem seis óleos preciosos como camomila girassol lotus linhaça gardênia rosa canina tem também o óleo de coco é uma nutrição muito boa e ela também é cremezinha olha tá vendo é consistente e tem um cheirinho gostoso que lembra flor não é uma máscara tão cheirosa mas tem um cheirinho bom e deixa o cabelo muito nutrido e bonito ela não é liberada tá gente low pool porque ela tem óleo mineral na composição e tem também a parafina líquida mas se você não faz as técnicas é claro que você pode se jogar nessa nutrição aqui olha a embalagem também é bem bonita bem rica então é muito boa essa máscara e por último eu trouxe uma nutrição que foi aí um lançamento babadeiro da Bio Estratos que é o banho nutritivo o banho de creme nutritivo mel que é uma máscara gente para cabelos porosos tem um pH 4,0 é uma hidratação e uma nutrição muito maravilhosa de 3 minutinhos você usa ali no chuveiro e ela dá uma nutrição muito boa tem o mel que ajuda a fortalecer tem chia colágeno é uma nutrição muito babadeira e ela é assim olha tá vendo cremezinha tem uma textura de manteiga é bem brilhosa consistente tem um cheirinho gostoso que lá no fundo lembra-se mel é um cheirinho bom é uma máscara que é liberada low pool é sem petrolatos parafina líquida na composição todos podem usar e abusar e é um produtinho que não é testado em animais tá não é testado em animais então todos podem usar essa nutrição maravilhosa da bioestratos então essas foram as nutrições aprovadas no ano de 2021 eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo deixa aquele likezinho para me ajudar e se inscreve no canal um beijo para vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau